Uma segunda ronda, não dá cidadão, a mãe nem não dá cidadão, não é a lei de Lakota, tem que, tui, a lei de direito, direito a porta, direito não é dever, não é? Direito nem da Roma e da lei, direito para mim, mas dever, nem a cama e volta, para a segunda ronda. Não é ver, o spot, sei-te-me que, Zachanta, por quê ali, sou a Legacy de Tsun Meine. A mim, a são orolhos do comprimento do Atocia do Ceará, nela sim��ale-a, é nela, sagrada-a, tem com certeza que, a gente vai tomar posse. Agora, a gente vai fazer uma boa lei, a gente vai fazer a aldeia, delegados, mas a gente vai tomar posse. A gente vai tomar isso. Quando eu vou tomar o vento, eu me enduro, a gente vai falar em outra, a gente vai servir a mim, mas a gente vai dar, a gente vai liberar a mão. E me enduro obrigado.